Uma comitiva formada por prefeitos do litoral foi à Brasília para discutir os problemas justamente da BR-277. A situação da principal rodovia que dá acesso ao litoral paranaense motivou a ida do presidente e de participantes da Associação dos Municípios do Litoral do Estado, a Anlipa, até Brasília. Uma reunião foi realizada com o ministro dos Transportes, Renan Filho, durante essa quarta-feira para resolver o problema de infraestrutura na rodovia. Foram solicitados investimentos para acelerar a recuperação da BR-277. Deixamos os nossos questionamentos com relação à BR-277, fomos bem recebidos e também já temos respostas do que está acontecendo na nossa rodovia. Temos já a demanda daqui, no máximo uma semana, os dois pontos da desprecídia já vão estar completos, feitos, tirando assim aquele ponto de gargalo na descida da 277 e ficando só um para ser finalizado pelos próximos dias. Relatamos todos os problemas, tivemos boas notícias que dois pontos já estão praticamente resolvidos, falta apenas mais um que em mais 15 ou 20 dias vai ser solucionado e a história vai poder fluir. Claro que as pessoas têm que entender o problema da chuva, aqui foi levantada muita questão econômica e nós também nos preocupamos com as pessoas que precisam fazer seu tratamento oncológico, que precisam estudar as dificuldades que eles enfrentam. A expectativa é que, com a liberação para a continuidade das obras, seja solucionado o problema de locomoção no litoral paranaense. Desde outubro do ano passado, a rodovia tem um desvio operacional no quilômetro 42. Em março deste ano, passou a contar também com um desvio operacional no quilômetro 33. A situação, além de gerar atrasos na viagem, também leva à insegurança no tráfego de veículos. Com ações como essa, nós visamos melhorar a qualidade de vida das nossas comunidades. E hoje, a pauta principal foi a questão da BR-277, não poderia ser diferente. A sua recuperação, manutenção e a posterior concessão para que os problemas que estamos sofrendo agora não se repitam. Bom, o saldo foi positivo, o ministro bem atenado às situações do Paraná, em especial o litoral, já tomando as medidas necessárias para poder fazer as obras emergenciais. É claro que tudo se depende de estudos que estão sendo feitos e dando a prioridade necessária. O assunto, pelo menos, agora está sendo discutido. Os deputados estão preocupados, os deputados do Paraná, tanto estaduais quanto federais, as principais autoridades, para ver se a gente consegue, de uma vez por todas, resolver esse problema. É claro que passa pela definição de uma concessionária. Assumir, arregaçar as mangas e começar a trabalhar para valer, para recuperar tudo isso no menor, aliás, tempo possível. Porque a situação é bem complicada. Assumir, arregaçar as mangas e começar a trabalhar para valer, para ver se a gente consegue, de uma vez por todas,